Um homem de 42 anos morreu ontem atropelado por uma moto no Benedito Bentes. O motociclista e o garupa ficaram feridos. Vamos acompanhar agora a reportagem produzida por ele, Neto Mota. Põe aí na tela do BG. Segundo as primeiras informações repassadas à Polícia Militar de Alagoas, o Giovanni Lucas da Silva, de 42 anos, a primeira vítima desse acidente, ele conversava com alguns amigos aqui do outro lado da Avenida Cachoeira do Merim, a principal avenida do bairro do Benedito Bentes. Segundo a esposa, que ainda está bastante abalada aqui no local, ele costumava sair da casa dele, que fica na Grota da Alegria, no Benedito Bentes 2, para conversar com os amigos. Ele saiu no início da tarde, no comecinho da noite, quando ele estava voltando para casa, ele teria passado aqui por essa faixa de pedestre, quando também, segundo algumas pessoas, alguns comerciantes aqui da região, um motociclista teria queimado a faixa de pedestre e atingido o Giovanni. Esse motociclista veio também com o Garupa, atingiu o Giovanni e os três foram arremessados a mais de 20 metros. Olha só onde está ali o corpo do Giovanni Lucas da Silva, de 42 anos, e os outros dois, o motociclista e o Garupa, foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o seu SAMU para o Hospital Geral do Estado. A moto também foi arremessada a quase 40 metros, ficou bem distante. O BPR-V chegou aqui no local, fez o recolhimento dessa moto e das primeiras informações. Aqui do bairro do Benedito Bentes, Neto Mota. Lamentavelmente, viu? Olha, e as vítimas que foram socorridas, foram identificadas como Djalma Messias Santos Júnior, que era o condutor da moto, e José Cícero Cleiton Gomes Santana, o Garupa.